E aí, fala galera, beleza? Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu trouxe aqui pra vocês um novo tipo de série, sim, galera, uma série que é o que, mano? É mãe dos MCs, sim! Hoje eu tô aqui com a Puk, mano, pra ela ser a mãe do MC Kevinho E aí, Puk, beleza? Oi! Mano, o canal da Puk tá na descrição, mano, passa lá, se inscreve no canal dela que é muito importante, fechou? E galera, vocês vão comentar aí qual a mãe do próximo MC que vocês querem, tá? Dessa vez a mãe do MC Kevinho, mas vocês podem comentar aí, mãe, sei lá, do MC Kekeu, do MC Davi Comenta aí o MC que vocês querem, fechou? Se você quer um salve também, comenta a hashtag salve Se você quer aquele like, já deixou aquele like, comenta a hashtag like, que é muito importante Aproveita e segue nas minhas redes sociais, que tá aqui na tela e tá na descrição, que é muito importante, fechou? Vamos entrar aqui na partida, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, que é muito importante E é nóis, vamos jogar aquele Bedwise, loucau! Beleza, eu começo a partir daqui, Puk, você vai proteger, mano, tem que proteger essa cama aí pra gente ganhar Aí só bora, tá ligado? Vem pra Forja, Puk Mano, mano, na moral, o Papa só vai não, sério, fica aqui na Forja, porque vai dropar mais, tá? É, né? Mano, ela faz aquelas vozes, aquela casa mãe faz, que passa vergonha, você tá todo mundo Ah, é tipo seus amigos, perto, aí vem ver com essa vozinha Ai meu Deus, piesaki, P speakers, pegazinhos minérios Eu tô pegando Ah não, fica assim, vai fazendo as suas vocalhas Esse é um ouro, um, um só Tem Me dropa, obrigado Tamo longe Quando você casar, o marido vai ser No caso, o Chelsea o Liama quer vim Pode comprar TNT, porque hoje eu vou... tipo frenético, tá ligado? vai cantar a sua música? não vou fazer o olho explosão então tá sabendo mesmo tem que saber a busca de você porque é o orgulho do brasil na copa toma esse ouro ai pra você comprar pra você proteger tá dropado no nosso ai 5 ouro dá pra proteger muita coisa você tá achando ruim? não ah ótimo se você estivesse achando ruim eu ia fazer o que? mandar você minerar olha ali, não dá pra minerar senão eu estaria minerando é assim né? tamo junto então ai desgraça o cara é hack o cara tá de hack é 2 tô chegando ai vou morrer calma comei comei o outro bate no meu filhinho ó travou você vai ver largou gente o raipixel tá melhor já foi melhor ai largou ai já foi melhor em raipixel eu tô lá ganhada mano bata ai beleza vai puk vem vem com o pai vem com o filho no meu caso morri não sei tá morri também relaxa o cara perguntou se eu sou francês vai tô indo tô indo um pouquinho vamo que vamo esses caras vai ser os caras chatos sabe? esses carinha chatos que tem toda partida Ah mano, ele me matou, me jogou fora. O céu vai estar lagando, meu Deus do céu. Meu nek está com esse Kevin, porque nós temos que jogar de fake. Hoje eu saia, meu filhinho ali. Ah, eu tenho alguém invisível, 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 invisível. Aqui, aqui, por aqui, aqui, matei. Eu vi as partículas. Ah, mulher! Tem outro, tem outro! Não estou vendo nada. Eu vi partícula, pera. Acho que não está aqui, não. Fica de olho, Poco, aí então. Fica de olho se vai quebrar alguma coisa. Aí veio outro para cá, Poco. Aí está todo mundo focando. O Rosa vai quebrar a ilha deles. Segura o cinza na nossa ilha. Segura eles, porque o Rosa vai quebrar eles. Aí vai ser menos esses caras chatos. Aí, quebrado. Quebrado, agora eu vou eliminar o Rosa. Ou o cinza, no caso. Esses caras chatos. Espera. Nossa, tomou aquele corpo do Kevinho, tá ligado? Agora mata ele. Agora os Rosa vem. Aí ferrou que vem dois. Aí ferrou que vem dois. Macei, morreu. Calma, estou indo então, relaxa. Mas você matou pelo menos? Você matei um? Eu vou matar outro. Pra eles saírem da nossa ilha. Pra não ficar chato aqui. Não gosto de de cara chato, não. Espera. Eu fui na ilha deles. Espera, olha o combo que ele... Ah mano, se eu desse mais um ritmo que eu matava. Eu peguei duas esmeraldas no meio. Beleza. Bora que bora. Mano, eu combei esse cara do Rosa aqui. Nossa, ele tomou um belo combo agora. Nossa, eu ia falar, tem o vermelho aqui, mas é a gente. Calma. Estamos prontos. Ai, ela é gringa, gente. Você é louco. Você acredita? Toma! O Rosa não foi dropado. O cara tá jogando tanto coisa, tá ligado? Já estamos dando dropado. Eu vou ali no meio, pegar mais esmeraldas. Tem um cara no último. Pega esmeralda pra colocar obsidian pra gente. Peguei mais uma. Peraí. A mãe da Puk tá destruindo a casa dela e tal. Estamos juntos. Porra! Tim amarelo. Consegui cinco esmeraldas. Volta pra ilha então. Ai, me ajuda. Relaxa. Pra trás. Não, volta pra ilha. Vai guardar as esmeraldas, Puk. Eu seguro... Ah, boa. Aí vem outro agora. Agora ferrou, que eu tomei um tapa e morri. Ai, agora... Ai, agora você corre. E vem pra ilha. Boa, relaxa. Tô indo. Ah, mano. O cara me bugou. Pera. Mano, pronto. Sai. Sai, Puk. Pera, pera. Vai, volta. Eu vou arrumar as coisas. Ah, mano. Aí tá vindo o amarelo também. O cara tá pedindo time. O cara tá de hack, Puk. Ah, mano. É hack, velho. É hack. Esse crazy aí é hack. Ah, mano. Hack não, velho. Sério. Esses caras de hack, velho. Não tem condições não, gente. Olha. Não, amor. Eu odeio o nego que usa hack. Sério. Os caras tem o que fazer, velho. Da vida. Tô usando essas... Essas desgraças. Olha isso, mano. O cara ali, ó. Pera, o rosa tá lá. O rosa tá lá. Então eu não vou... Dane-se esse hack, mano. Vou... Vou matar o rosa. Puk, fica na nossa ilha. Ah, mano. Ai! Time da Moreira, tá vindo. JN. Ah! Tá vindo. Eu falei que era pra ficar na ilha, velho. Tá, calma. Relaxa. Nossa, o cara... O cara... O cara... Matei. Beleza. Tô com três esmeraldas, Puk. Três esmeraldas. Tô, vai... Eu... Tá no baú. Tô aí, eu tava... Dropa aí na nossa ilha. Vai, pega. Pega que eu vou comprar espada de Iron aqui pra gente. Pra gente já ficar melhor. Vou comprar isso de bloco. eu preciso colocar uma picareta pelo menos. ai o rosa ta vindo. relaxa. enquanto ele ta vindo eu to indo também. beleza. onde é que esse cara vai? pra nárnia. pera, botou o TNT. foge, morri. nossa, mano do céu. não deixa porque eles explodiram, sério. tá, se protege aqui então. vai. não, bota a pedra do fim. então eu preciso colocar. só que eu tenho que me proteger. eu preciso colocar esse bloco. eu preciso quebrar nela. o cabo house ta aqui de novo. eles vão pra bola. opa. eu morri. eu só precisava de uma coisa chamada bola de fogo. quebra. ai eu vou proteger minha cama. o que esse cara ta fazendo da vida dele? meu. ai ele caiu. ai ele vai tentar quebrar, mas ele não quebra. porque não é bom, tá ligado? o cara ta pensando que é quem? eu preciso de ferro pra mim. opa, você precisa proteger a desgaste da cama de novo. toma ferro ai. tem outro cara aqui. ai ele quebrou. foca demais. tem condições não de jogar com esses gringos chatos. os cara... mesmo com o nome de palito, esses cara aparecem. mano, mesmo com o nick diferente. os cara perseguem, tá ligado? na desgaste do server. tem condições não gente. meu Deus do céu. coloca o nome de George. George, meu Deus. mas bom galera, esse foi o vídeo mano. espero que vocês tenham curtido. mano, os gringos... mano, eu sério. comenta servidor que tem bedwashed, tá? que não tem gringo chato, mano. eu tenho. mano, comenta servidores ai, tá? porque mano, sério. ta chato jogar aqui no Hypixel. porque a galera foca demais. tem hack. mano, ta osso. o Hypixel ta lagando. tem um pouco de ruim. tem um pouco de ruim também, né? eu não ia especificar isso, mas beleza. mas bom galera, espero que vocês tenham curtido essa nova série. se vocês curtirem e não deixaram o like ainda, deixa o like que é muito importante. se inscreve aqui no canal que é muito importante também. ativa o sininho pra vocês receberem todos os vídeos. lembrando que são dois vídeos todos os dias aqui no canal. e comenta o próximo MC que vocês querem que eu traga nessa série que é muito importante também, tá? então é isso galera. valeu, falhou. uau, fui! tchau, tchau! tchau, tchau! say, tchau! tchau, tchau! Obrigado.